Beleza, daqui de Smoldering Lake fica tranquilo, né, a viagem. Vamos só ir lá pra Demon Ruins, correndo que nem um imbecil pra pegar as coisas. E, inclusive, tem um segredinho aqui pra você conseguir matar o Minhocão que aparece aqui. Vamos matar o Minhocão, né, véi? Seguinte, a arena do boss tá ali. Minhocão aparece aqui atrás. Você chega nesse ponto exatamente onde eu tô. Não. Ou, pelo amor de Deus, dá pra me deixar explicar, na moral? Agradeço. Chega nesse ponto, desencosta um pouco da parede e senta. Não. Ô, mas que... E aí, meu jovem? Vocês estão bem, cara? Como é que vocês estão? Ué? Morreu! Viu só? Fácil. E a gente pega uma magia muito boa, pra quem joga de Clérigo, essa vai ser a melhor magia por muito tempo pra você, beleza? Que é a estaca de Relâmpagos. E a gente também pega um Dead Bunny Shard, obviamente, né, porque um Dead Bunny Shard é... Chegamos em Demon Ruins. Daqui eu vou correr pra pegar a arma, porque eu não gosto de enfrentar os bichos que tem aqui, beleza? E aqui a gente vai achar um Black Knight. Com uma... Machadão. Mata ele. Acho que tem um cachorro aqui, cara. Um cachorro macaco. Black Knight Sword. Esta é a arma que a gente quer. 20 de força, 18 de destreza pra conseguir usar, né? Arma quality, escala tão bem com força quanto com destreza. E Twinkle Titanite pra upar o Aapon Art roubadaça. Aumenta a tua defesa por um determinado tempo e te dá um poise ridículo o suficiente pra você conseguir bater em qualquer coisa. Agora vamos passar por Demon Ruins, né? Obviamente nós vamos voltar primeiro pra Firelink e upar essa espada aqui com as Twinkle Titanite que nós temos. Ai! Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Oh! Ele tentou me pegar. Eu não abri a outra porta, né? É, eu não abri a outra porta. A gente vai ter que dar a volta pelo cemitério de novo. Enfim, aqui no cemitério tem um caminhozinho. Em vez de você subir ali pela catedral e dar a volta e descer tudo, fazer um puta caminho, você pode vir aqui e chutar uma escada e descer direto pra onde tem uns lagartinhos de cristal. E beleza, aqui nesse lugar aqui tem um monte de lagartinhos, beleza? Tem uns bichos escrotos aqui também, feião. Que parece, sei lá, eu no espelho. Pra que agredir? Elas tem dois lagartinhos aqui e um lagartão, né? Vamos pegar os lagartinhos primeiro? Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Que história é essa? Trolei! Ele correu pra fora do mapa, véi! Pelo menos você vai me dar o que eu quero, né? Por favor. Não seja um cuzão. Muito obrigado. Essas lombriga. Eu tenho aqui um negócio pra curar sanguinamento. Deixa eu curar esse negócio. E aqui temos mais um papai lagarto. Chegar na véia. Dar todos os ashes que a gente não deu pra ela. E falar pra ela onde é que a gente encontrou, né? O ash de Faron. Ah, cadê a chave? Me dá a chave. Aqui, 20 mil pau na chave. Beleza. Não quero ficar perdendo tempo fazendo bug de ficar pulando. Então vamos direto na chave, né? Por que não? A gente tem dinheiro mesmo. Vamos subir lá em cima e pegar uns fragmentos de êxitos pra começar bem. E também nosso anel da serpente prata que eu ainda não peguei, né? Se me perguntassem, eu diria que não compensa nem um pouco pagar 20 mil pra conseguir abrir uma porta, mas beleza. Lagartinho. Lagartinho. Vamos pegar aqui o fragmento de êxitos. Vamos ver aqui se eu lembro de algumas coisas aqui. Se eu não tô enganado, Sigbral. Não descartar não. É pra deixar. Da armadura do Soler. Obviamente, né? Que é a armadura bonitona também. É um set da hora pra você que é paladino. Vamos ver o que mais aqui eu lembro que dava. Ah, esse aqui dá. Osso do regresso. Além de dar o call over pra nós, dá um bracelete do Soler, né? Também muito bom. Hoje não! Hoje sim! Mas que labirinto doido esse aqui, velho. Eu já esqueci qual que é o caminho, cara. Bem, bom demais. Beleza, isso aqui é só até onde vale a pena explorar, beleza? Vamos direto pro boss. Esse boss aqui é... Paia. Facinho. Vai explodir! Explodiu e pegou eu ainda. Soul of Old Demon King. Viu só? Tranquilo. Facinho. Apanhei que nem um imbecil aqui falando que era facinho. Vamos, 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 vamos. Sabe o que é mais troll no Dark Souls? Tipo assim, qualquer pessoa normal, se visse o cálice começar a chorar uma névoa preta e começar a cobrir a sala, saia correndo, né? Mas você não. O que você faz? Você fica ali olhando, né? Só de boa. E do nada você vai ser tragado por uma dimensão diferente. Tipo, qualquer pessoa correria, cara. Aqui o Onir vai estar aqui. A mãozinha do Onir está aqui já. Dá pra você ver que ela tá aqui, que ele já tá aqui. Mas você pode não pegar e já sair batendo nele aqui, que é muito melhor. Estoura logo o primeiro bracelete. E tenta estourar o outro ali já também. E toma cuidado pra não ir muito pra frente aqui, senão ele sobe e a névoa te mata a insta, beleza? Porque ele tá castando o dá. Easy. E finalmente, meus jovens, chegamos em Irithil, do Vale Boreal. A cidade que, depois que você joga Dark Souls 3, 90% do público coloca ela como seu background da área de trabalho. Eu sei que você fez isso alguma vez na sua vida, beleza? Porque todo mundo fez. Essa cidade é muito bonita, cara. Isso aqui é tipo... Se você reparar bem, isso aqui é tipo a Walt Disney da From Software, né? Você vai naquele castelinho da Disney, você cruza ali um arco e pronto, cara. Dark Souls 3, Disney. Cadê o jacaré? Não merece respeito. Jacaré paia. Solado. Foi bom? Achei fácil. Pra você que sofre contra esse jacaré aí, ó. Falar com a mulher aqui. Parecer o símbolo de Summon dela. Esse Summon aqui é pra você ser invocado no mundo dela, pra enfrentar o Krayton. E no final dessa quest aqui do Krayton, ela te dá o Anel do Gato. Que é bonzão. E só lá do Krayton. O Krayton era um NPC de Dark Souls 2, né, cara? Triste que ele virou um invasor simples aqui. Ó, com ela a gente ganha uma Blessed Male Breaker, meio meh, e o Silver Cat Ring. Muito massa. Esse Anel, o Anel do Gato, ele te dá imunidade a dano de queda, beleza? Contanto que o dano de queda não vai te matar, né? Não pode ser uma queda muito alta que te mate, porque senão você morre do mesmo jeito. Mas, se você for uma queda qualquer, você não toma dano quando você cair no chão. Isso é muito bom, principalmente pra invasão, cara. Quando você for invadir um monte de gente e quiser ficar correndo, você pode ficar se jogando dos lugares sem tomar dano. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano. Mas que isso? Fácil demais. Olha o fio da mãe ali em cima também, né? Meu Deus, tá com isso? Vamos passar correndo isso aqui, velho. Dá não. Cagão, sem exceção. Que isso? Eu dou um oi e é isso. E eu sou recebido assim a pauladas, cara. Fogueirinha. Tem uma orelhinha aqui, se você quiser upar o Paco mais pra frente do Dark Moon. É uma das únicas duas que tem no jogo, caso você queira upar a Covenant, né? As outras são... Você tem que invadir os outros pra pegar, o que é ruim demais. Só passar correndo. Cara, isso aqui é uma armadilha. Desgrava. Você consegue ver os olhinhos brilhando ali dos inimigos? Tipo, é todo mundo invisível aqui. Não tem um monte de gente. Cai em cima do C. Nem perde seu tempo aqui. Não tem nada de útil nessa sala. Aqui tem mais um lagartinho, cara. Se eu não me engano, ele tá atrás de uma parede falsa. Eu não sei se é essa daqui. Acho que é a outra. É essa aqui mesmo. Pegar a fogueirinha. Do lago. Falar pro Greirat pra fazer... Mandar ele pilhar, né? Lembrando que se ele for pilhar, é bom que você garanta que você tenha jogado a armadura pro Cebolão lá na Catedral. Lembra que eu joguei a armadura pra ele no vídeo passado? Então. Porque aí ele vai tá aqui em Iritil e ele vai salvar o Greirat. Mas pra isso tem que matar um boss, né? Pra fazer todo o esquema dele voltar. E pra ele voltar, o Cebolão tem que tá dormindo ali ainda. Então não faz a quest do Cebolão até o momento em que ele voltar. No caso, a gente vai matar o Pontífice Sullivan e ele vai voltar. Então vamos... É, bem, rapaziada. Esse lugar aqui... Dá até uma nostalgia, né? Pra falar a verdade, ver os Silver Knights ali. Não. Não é assim que fazia. Meu Deus do céu. Vocês não viram esse crime, beleza? Seu filha da mãe. Toma também. Dá pra subir lá em cima e pegar um setzinho da hora. Não voou nada no outro Silver Knight ali. Eu vi que eu tô ruim contra eles. Cachorro! Cachorrinho é muito fácil, cara. É só defender e dar um tapa. Ó. Pá! Mas aí também tem que defender os dois, né? Oi! Nossa! Só tapa de qualidade. Cê tá doido? E vamos pro sul, rapaziada. Até coloquei o escudinho de parry pra ver se facilita um pouco, né? O Sullivan, ele é... Pode ser um pouco difícil. Mas na real, só ignorar ele, tipo... Partir pra ignorância que tu... Olô! Eu morri. Ah, cara. Eu nunca consigo solar o Sullivan, né, velho? É tenso a minha vida. Caralho! Eu sou um merda, meu irmão! Beleza, pra matar ele da maneira batata é o seguinte. Antes de entrar na batalha, Gotard, né? O Black Hand. E tem mais um Summon da Henry aqui, se você falar com ela. Mas o Gotard só já serve. É... O Summon é a maneira batata, tá? De você matar o Sullivan. Não tem muito o que se dizer a respeito. Agora... Hoje não. Duas vezes não. Mesmo golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Meu Deus, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, cara. Solado! Falei! Easy demais! É só usar o Summon. By the way... Onde que tá as almas que eu perdi aqui? Que eu perdi bastante alma. 36. Quase que eu perdi 36k de alma solado. Pouquinho. Beleza. Aqui a gente vai colocar em Endurance. Porque eu preciso de Estamina o quanto antes, velho. Na moral, eu tô me sentindo muito pai, assim. Uma alpada com o nosso querido André. Beleza. Agora a gente precisa de 8 Twinkle in Titanite, velho. É muita Titanita, beleza? Pontice de volta. Eu acho que eu tô jogando offline. Eu tenho que botar o jogo online de novo. Aqui tem mais Lagartinho de Cristal. Um Twinkle in Titanite. Um detalhe é que se você não quiser ter que ficar dando Fast Travel e voltando, você pode simplesmente... Sair. Que voltando, o Lagartinho de Cristal vai estar no mesmo lugar. Beleza? Porque ele deveria estar. E bem, rapaziada. Aqui, nesse lugar aqui, é a arena de PvP do jogo, né? Tipo, meio que uma arena criada pelos players e tudo mais. Mas, normalmente, você vê um monte de símbolo vermelho aqui. Aqui não tá tendo, porque eu acho que eu não tô no nível, né? Que, normalmente, a galera tá quando ela chega aqui. Eu acho que eu devo estar num nível um pouco mais baixo ou mais alto. Não tem. Enfim, normalmente, o PvP é nível 120. Então, bastante gente você vai achar aqui no nível 120. E pra tirar o PvP, você coloca a pedrinha no chão. Com a pedrinha vermelha. E aí, quando alguém vê esse símbolo aqui, vai poder ser sumonado pra PvP. Detalhe, esse PvP aqui, ele não é uma invasão, tá? Ele tem regras que a própria comunidade criou pra não ficar a vida inteira aqui no PvP, né? E também não deixar o negócio mais justo. Seguinte, você não pode tomar Estus de vida, só de mana. De mana você pode. E se for pra tomar Estus, toma antes de iniciar a batalha, né? Se você tiver com vida abaixo e tudo mais. Mas nunca durante a luta. E também, né? Tem aquele esquema. Se você entrar num mundo e tiver acontecendo meio que um torneio de PvP aqui na arena embaixo, você tem que esperar a sua vez, beleza? É por ordem de chegada, normalmente. Mas whatever. Você, tipo, desce ali e treta, normalmente. E se tiver alguém tretando, você espera a treta acabar e depois você vai, beleza? É mais ou menos isso. É só essas duas regras mesmo que são as mais importantes. O resto é firula, né? Você não precisa se preocupar em ficar dando gesto pra dar bom dia, essas paradas. É só uma comunidade PvP mesmo. Tudo que vocês precisam saber sobre o PvP aí. Se aparecer alguém pra chamar nós pra lutar, eles vão invocar a gente. Enquanto isso, vamos vazando. Bate na cabeça do gigante que ele cai, beleza? E pegar dois jacarés de porrada. Esses jacarés aqui, quando você matar os dois, você vai ganhar um anel muito útil. Lembra de atrair o jacaré um por um, tá? Não vai querer enfrentar os dois de uma vez. Tenta não enfrentar ele muito ali pro meio pra não atrair o outro, beleza? Oh, invadido por... Ih, é PvP, cara. Isso aqui foi uma invasão e eu tô com um esto só. Olha que merda, velho. Acabei de ser invadido pelo Mad Shogun, cara. Eu tenho medo do que vai vindo aí, velho. Isso aqui não é um PvP, tá? É uma invasão. Mas se ele não usar estas, eu também não vou usar. Ixi... Ah, não vou usar. Passa até em cima do bagulho aqui. Joga de novo. Não. Não. Não, meu jovem. Você não quer enfrentar com a Great Sword assim, velho. Esse aí é a Inesperiante ainda no PvP. Eu tenho que... Isso não foi nem uma batalha, cara. Eu dei dois tapas, cara. Quatro tapas nele e ele morreu, cara. Verdade, verdade, verdade. A gente acabou de pegar também o anel, favor e protection. Ele é que nem o anel do Ravel, só que ele aumenta um pouquinho do teu HP e da tua estamina, né? Ele é HP, estamina e peso. Só que ele aumenta menos do que o anel do Ravel em questão de peso. Se tu vê que tu não vai passar de 70%, usa ele no lugar, porque é bem melhor, beleza? Vou colocar HP. HP, HP. Ai, ai. Eu acho que vocês já devem estar com um tique de ver eu com três desestos no inventário, né? E eu nem dei o call, né? Nosso amigo, vamos dar o call pra ele ali, né? Aqui a gente está de volta em Enor Londo, né, meu jovem? Até o Silver Knight do demônio tem aqui. Ele só não é mais do mal do que o do Dark Souls 1, né? Mas pelo menos estão aqui ainda pra fazer referência. Ah, invadido por Aldrich Faithful. Ih, cara. Fantasma de Aldrich. Normalmente a galera tentando upar a guilda, beleza? Eu não lembro de ter nenhuma invasão de Aldrich offline. Então deve ser PEP mesmo isso aqui. Mas vamos subir e puxar aqui a alavanca antes do cara aparecer. Se é que ele vai aparecer, né? Ah, ele voltou pra casa. Ó, pra você que gosta de Paladino, de Build de Fé, aqui temos o Giant Skull. Esse Kull aqui, ele é o Kull mais brabo pra você fazer as armas elétricas, né? E pra Build de Fé. E o grande problema desse lugar é aquilo ali, ó. Facinho, facinho. Olha, temos um jovem aqui pra sumonar. Vamos sumonar ele pra matar o Aldrich, rapaziada. Ah, ele aí, ó. Rodrick. É o cosplay do Rodrick. Bom demais. E aí, meu jovem? Aldrichão. Comedor de deuses. Opa. Aqui, ó. É uma coisa. Dá pra você ir pra trás, tá? Você consegue ir pra trás dele só durante a primeira fase. Nossa, esse cara tá muito lagado. Ah, ele morreu, cara. O devorador de deuses solado. Solado não, né? A gente tem a ajuda do nosso jovem que morreu ali. Mas, enfim. Ah, eu não me sinto muito bem em matar o Aldrich, né? O Aldrich é o devorador de deuses, né? E por mais que isso possa parecer ruim, como os deuses de Dark Souls são tudo uns filhos da puta, né? Então, o fato é que ele é legal, convenhamos. Mas, bem. Colocado em 37 pontos aqui. Já tá quase 40. Depois a gente começa a upar a força e destreza igualzinho. Ah, que mais? Tem umas espadona aqui muito OP. Cadê ela? Aqui, ó. Lothric Night Sword. Essa... Great Sword. Essa daqui é muito roubada. É uma ultra Great Sword pra build de força. Até pra build quality. Dá pra usar ela. Mas ela é pra build mais de força mesmo. É porrada. É muito brabo. 12. A gente precisa de 36 mil alma pra comprar tudo. As Twinkle Titanite. Vamos comprar. Eu tenho aqui a alma. A alma do Aldrich eu não vou usar pra nada. Então... Agora a gente só precisa de... Mais 3. Com mais 3 Twinkle Titanite dá pra gente colocar a arma no mais 4 já. E aí a gente só precisa da Slab pra colocar ela no mais 5. Quero upar a daguinha, mas a daguinha precisa do... De Large Shard e de Chunk, né? A gente vai upar a daguinha primeiro. Depois a gente vai upar a espadinha. Então, né? Vai demorar a pá. E aí, meu jovem e amigo cebolhão. Me dá o seu Sigbrau aí. É nóis. Ir to o Dungeon agora, né? A gente vai pra ir to o Dungeon. Ele vai tá lá preso. A gente vai salvar ele. E beleza, rapaziada. Vamos finalizando esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo resumão. Que a gente vai lá salvar o Zygward, derrotar o Yorm, a Dancer. E já sair farmando os itens tudo pra tacar daguinha no mais 10 e começar a usar ela de maneira eficiente. Valeu, falou e fui!